Quero dar um recado pra você agora, eu não, nosso grande parceiro Roger, lá da Uricar Chevrolet Atenção, Uricar Norte, Chevrolet pra todo o nosso norte pioneiro Estivemos essa semana lá, na concessionária Uricar, aqui em Santo Antônio da Platina E o Roger deixou pra gente um recadinho gravado pra você que quer realizar o teu sonho de levar pra casa Uma máquina, uma máquina pra você, viu? Atenção, o carro do seu sonho está lá na Uricar Chevrolet Roger, o que tem pra gente hoje aí, meu querido? É com você Olá pessoal, sou o Roger, gerente de vendas da Uricar Chevrolet de Santo Antônio da Platina E venho aqui trazer uma dica muito bacana pra vocês, uma opção da Chevrolet O nosso Cruze 1.4 Turbo Essa máquina com motorzaço de 153 cavalos, 24,5 kg de torque Pensa num carro que tem um desempenho fantástico e o mais importante de tudo Uma economia impecável Você tem segurança, tecnologia, com um motorzão que vai render e economia, pessoal Esse carro possui 6 airbags de série, controle de estabilidade, controle de tração Vida elétrica nas 4 portas, ar-condicionado digital e uma multimídia com Wi-Fi e o sistema de OnStar Uma exclusividade Chevrolet Hoje esse carro no segmento é referência em tecnologia, segurança, conectividade e performance Aqui na Uricar Chevrolet você adquire o seu novo Chevrolet Cruze 1.4 Turbo com condições especiais Hoje nós temos a condição de tabela FIP no seu seminovo, fazemos avaliação e garantimos tabela FIP no seu seminovo Temos taxa zero e outras condições, plano balão com parcela residual Você adquire esse maravilhoso veículo com condições especiais aqui na Uricar Chevrolet em São Antônio da Platina Nós estamos localizados na BR-153 ao lado do Poço Platina Nosso fone para contato é o 433-534-9999 Ou pelo WhatsApp através do 439-9901-1800 E acesse também o nosso site